Eu declaro aberta a sétima sessão ordinária desse Egrégio Argo Especial do Colégio de Procuradores e de pronto justifico a ausência do Procurador-Geral que teve um compromisso inadiável que surgiu posteriormente a primeira comunicação da realização dessa reunião e ele então pediu que nós não desmarcássemos a reunião, foi mantida com falta reduzida apenas para distribuição há dois processos urgentes, isso determinou a realização da reunião, muito embora nós tenhamos previsão regimental para fazer distribuição fora de reunião quando há urgência, mas como a sessão já estava noticiada ele preferiu que permanecesse e que nós fizéssemos a distribuição, inclusive aproveitando aqui a presença porque um dos itens da pauta é a proposta orçamentária, aqui está presente o secretário de Planejamento e Finanças do Ministério Público, bem como o diretor, e se houver necessidade de algum esclarecimento nesse momento ele também poderá fazer. Enfim, até mesmo as atas nós achamos melhor para abreviar essa reunião, que nós nem apreciássemos as atas elas estão pendentes ainda de revisão, não foram encaminhadas, vamos deixar tudo para a próxima sessão todas as discussões para a próxima sessão. Então eu queria, já dando início aos trabalhos... Senhor presidente, só uma questão de ordem, pela urgência que vossa excelência alegou é que na próxima sessão eu estarei de férias, dia 13 de agosto. Pois é, nós temos então, com a sua informação, nós temos quatro situações de pessoas que ficariam fora da distribuição de dois processos, porque na verdade nós temos cinco processos, dois tem prazo para conclusão devem necessariamente ser apreciados na próxima sessão, já designada para o dia 13, 13 de agosto. Então as pessoas que tiverem de férias no mês de agosto tem que ficar fora dessa distribuição, porque esse processo tem que vir necessariamente. Um deles é a regulamentação da eleição para o Conselho Superior do Ministério Público, que tem um cronograma, então não pode falhar. É preciso que se aprove o regulamento da eleição no dia 13. E outra é a proposta orçamentária, que uma vez aprovada aqui na sessão do dia 13, ela deve ser incluída no sistema no dia 22, é isso mesmo. Dia 22, então nós não teríamos nesse interregno oportunidade de fazer uma nova reunião. Os outros processos são três minutos de resolução, reestruturando o árvore de execução. Esses podem ser distribuídos a qualquer relatoria, sem nenhum problema, porque podem ser apreciados mesmo depois das férias daqueles que estão aqui presentes. Tem três aqui, quatro, não sei. Não, a quarta é a Conceição. Não, ela já estava aqui fora. Não, então vamos lá. A Conceição, o César e o Talva. Não, não tem mais. Eu requeri férias, na verdade, entre o período de 4 a 17 de agosto. Ah, não, está certo. Então são três. É porque o nome da Conceição já estava aqui. Aqui há uma recomendação feita pela Secretaria de retirada dos nomes das doutoras Maria da Conceição Lopes Souza Santos e do doutor Sérgio Bastos Viana, que também vai estar de férias. Eu também. Olha, em verdade, as minhas férias é do dia 8 a 18. Então, se estiver fora... É, está no meio mesmo. Não, mas de qualquer maneira está... As minhas são no dia 4 ou no dia 17, também estou fora. É, dia 13, então, não estarão aqui. Não estando aqui no dia 13, eu acho que o ideal é que fiquem realmente fora da distribuição para não ter que interromper férias e vir aqui nessa data. A mesma coisa com relação ao outro processo. São dois processos, então. E com a inclusão agora da doutora Dalva Pierino Nunes, que também está de férias no período. Alguém mais não estará aqui no dia 13, com alguma razão? 13 de agosto. Então, os três nomes, as três pedras já estão fora aqui. As pedras aqui. Dalva Pieri, Sérgio Bastos e Conceição Lopes. Os outros estão aqui? Então, vamos lá. Eu, como estou no sorteio, vou pedir à corrigedora que tire as pedras. Porque eu também posso ser sorteado aqui. Torço para que não. Mas não tem jeito. Ertulei, então, recebe o primeiro processo, que é a minuta de deliberação, regulamentando as eleições para o preenchimento de oito vagas no Conselho Superior do Ministério Público para o bienio 2018-2020, pelo voto dos procuradores e dos promotores de justiça. Recomendação, doutor Ertulei, importantíssima de trazer na próxima sessão, já agendada para o dia 13 de agosto próximo, em vista do cronograma da eleição. Presidente, sem problema, a minha espera começa o dia 14, então eu trago o dia 13. Ah, ótimo. Não, mas a gente vai receber o segundo, é o seu perfil. Só um sacudejo aqui. Agora vai o secretário-geral. Patrícia Rosa, que não está presente, será que... Mas pode. Pode? Pode. Então, Patrícia Rosa vai ficar com a proposta orçamentária do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2019. Então, voltam agora as três pedras. Ah, doutora Patrícia está com um processo. Será que ela estaria na ordem? Já entrou? Já entrou? Ela não veio ou ela está de licença? Vamos fazer o seguinte, com medida de cautela, eu vou pedir aqui à nossa eminente secretária que, enquanto nós fazemos as outras distribuições, faça contato com a doutora Patrícia, dizendo que ela recebeu a proposta orçamentária e que tem que trazer no dia 13, se está tudo bem. Não, 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 não. Processo número um, pelo menos na minha pauta aqui. Ela está com a proposta orçamentária, faz um contato com ela. Então, vamos agora distribuir as minutas de resolução. A primeira delas cria a... Não, não, não. A primeira delas redefine as atribuições das Primeira e Segunda Promotorias de Justiça Criminais de Nova Friburgo. Vamos lá? Então, vou passar aqui para... Então, estou aqui. Muito bem, então, aceito. De bom grado. Preferia a proposta orçamentária. Já estava com a mão na massa. Agora, minuta de resolução, criando a 12ª e 13ª Procuradorias de Justiça de Tutela Coletiva. Fernando Chaves é o sorciado. E a derradeira distribuição é uma minuta de resolução, extinguindo a Promotoria de Justiça Criminal de Miracema, e, junto com ela, uma minuta de resolução, criando a 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Teresópolis. Doutora Corregedora. Kátia Seles. Kátia está aqui. Está bom. Conseguiu o contato? Bom, mas então, eu acho que não. Não há problema, não. Não está de férias e vamos fazer um encaminhamento. O que é Teresópolis aqui na minha parte está saindo. Eu acho que é isso. Não há mais alguém que quer fazer alguma manifestação? Pois não, doutor Hugo. Senhor presidente, colega, podemos aproveitar a presença do nosso diretor? Sim. Fazer uma explanação sobre ele. Ótimo, ótimo. Porque aí já adiantaria. Já adianta, adianta. Não só para o relator, mas para todos nós. Para todos nós. Então, vou pedir ao Marcelo, enfim, como vocês tiverem combinado aí, se os dois vão falar, ou se um só, para que ocupe a tribuna. Peço aí que preparem o microfone. Para ele nos fazer aqui uma síntese da proposta orçamentária, com os esclarecimentos devidos. Enquanto isso, também vou ter uma sugestão que a gente conversava um pouco antes. Se essa distribuição do órgão especial não poderia ser eletrônica também? Pois é. Eu antes de, logo depois dessa situação que surgiu, de uma sessão apenas para distribuição, eu fiz contato com o Bernardo, que é o diretor de TI, secretário de TI, que está de férias e tal, e perguntei a ele se havia alguma coisa. Ele disse que há um estudo preliminar com relação à implantação da distribuição eletrônica, exemplo do que já acontece no Conselho. Porque isso não demandaria a necessidade dessa reunião para tratar exclusivamente de assistir a um sorteio. Estamos aproveitando a oportunidade para discutir o orçamento. Mas, de qualquer forma, poderíamos ter feito... Eu acho que esse assunto é um assunto que já está encaminhado. Eu vou pedir a ele e recomendar ao Procurador-Geral que também determine que isso seja feito com a maior brevidade. Eu acho, assim, eu entendo que o Conselho tem um número elevado de processos. No nosso caso aqui, três, quatro processos distribuídos no dia que nós estamos reunidos, não faz diferença nenhuma. Não precisaria de uma sessão para distribuir quatro processos. Pois é, mas essa distribuição pode ser feita eletronicamente fora da sessão. Ganha esse tempo. Vai chegando para distribuir. E já vai encaminhando, porque a distribuição... É claro que a gente vai ter que fazer uma adaptação depois no regimento interno. Já há previsão. Já há previsão. Só que desde a aprovação no regimento interno, eu já havia postulado essa distribuição eletrônica. Porque no regimento, já há uma, dizendo, preferencialmente de modo eletrônico. Então, já tem uma previsão. Então, qual é a vantagem da distribuição eletrônica? É que, bom, nós estamos fazendo uma sessão hoje aqui. Amanhã entra um processo, ele já é imediato, tem que esperar um mês. Aí, ele já é distribuído eletronicamente, já é encaminhado ao relator. E o relator pode trazer na sessão seguinte. Quer dizer, aquela sessão que seria de distribuição, é uma sessão em que já se vai resolver aquela questão definitivamente. Então, essa é a grande vantagem. E é um sistema também melhor, porque é feito aleatoriamente, eletronicamente. Não tem que manipular coisa nenhuma. É bem mais adequado, eu acho. E mais transparente. Bom, então, concedo a palavra ao doutor Marcelo Azevedo, que vai fazer uma breve exposição a respeito da proposta orçamentária do Ministério Público para o exercício de 2018. Com a palavra, doutor Marcelo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos e a todas. Realmente, hoje estamos apenas apresentando um brevíssimo resumo, uma visão geral da proposta orçamentária, que está muito melhor detalhada no relatório, que acompanha o procedimento que foi agora distribuído. Então, a proposta orçamentária para o exercício 2019 do Ministério Público, ela monta no seu total em 1 bilhão 820 milhões, 249 mil, 820 reais. Essa proposta foi elaborada após consulta por 70 ofícios a todos os órgãos administrativos, de apoio administrativo, tanto da Secretaria Geral, quanto o CRAS, quanto o CAOS. Todos foram ouvidos, tiveram a oportunidade de participar. É lógico que 67% dessa proposta orçamentária é constituída de despesas de pessoal. Ao total são 1 bilhão 157 milhões, 839 mil, 637 reais para despesas de pessoal, pessoal ativo apenas, membros e servidores. Esse valor de 1 bilhão 157, ele corresponde a 1,954% da receita corrente líquida estimada para o próximo exercício pela Secretaria de Estado de Fazenda. A lei de responsabilidade fiscal limita a despesa de pessoal do Ministério Público a 2% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida foi encaminhada, a projeção dela para o ano que vem, pela Secretaria de Fazenda, nos últimos dias, e monta em 58 bilhões e 200 milhões de reais, e mais alguns números aqui. É um incremento significativo, né, em relação a isso. Um incremento significativo da receita corrente líquida, né, e correspondentemente a nossa proposta orçamentária também pode crescer na mesma proporção, o que nos possibilitou estimarmos, inclusive, o possível reajuste de subsídios que possa acontecer na próxima legislatura. Estaremos ainda correspondendo aos limites da proposta orçamentária, né, sem atingirmos o limite legal, de que é de 2%, como já disse. Dentro das despesas correntes, né, e de capital, que são todas as despesas do custeio da máquina, inclusive também benefícios, que é o principal verbo, a estimativa é de 662 milhões de reais. Bom, comparativamente ao exercício atual, ou esse ano, em 2018, nós já temos executado até agora apenas seis meses, mas nós podemos projetar até o final do ano o quanto atingiremos a execução. Essa proposta para 2019 representaria um crescimento de 24% acima daquilo que hoje estamos executando. Além da proposta, esses valores são a proposta total do MP, incluindo o fundo especial. Mas, para fim, só de fundo especial, a projeção para o ano que vem são de 41 milhões de reais de receitas novas, proposta nova de orçamento. Sem contar que o fundo, hoje, ele já possui 200 milhões de reais no seu fluxo financeiro já guardado, que podem dar suporte aos investimentos, informática e obras que o Ministério Público tem pela frente. Então, essa é uma proposta bastante robusta, né, bastante considerável, principalmente por conta da despesa de pessoal, né, que tem essa provisão de possível aumento, se ele vier a acontecer. E acredito que no dia 13 a gente vai poder fazer uma apresentação mais elaborada, com desmiuçando cada um dos itens que acompanham a proposta. Era isso. Alguma dúvida, alguma indagação que seja? Bem, eu só queria, complementando o que ele disse, dizer que há uma, enfim, eu estive alguns dias atrás participando de um evento em que estavam três ministros do Supremo, o ministro Toffoli, que é o futuro presidente, o ministro Lewandowski e o ministro Marco Aurélio. E tive a oportunidade de conversar com ele sobre essa questão do subsídio. Eles me informaram que na primeira semana, ou na segunda semana de agosto, haverá uma sessão administrativa em que eles vão incluir na previsão orçamentária do Supremo Tribunal Federal o reajuste do subsídio num patamar que possivelmente ou englobe o auxílio moradia, ou alguma outra gordura, ou até, dependendo do que é resultado das discussões, fazendo um reajuste e mantendo o auxílio moradia. Não sei se com a mesma formatação. Eles não sabem ainda e a informação que eles disseram é que, pelas preliminares já feitas, eles teriam voto para fazer essa inclusão. Mesmo que haja posições contrárias lá, e parece que há algumas posições contrárias, eles teriam maioria para fazer essa inclusão. O que significa dizer que nós devemos ter aqui também o reajuste. E vamos enfrentar uma outra questão, que é uma questão sobre a possibilidade de se fazer o reajuste aí. Mas eu acho que é a questão mais simples. Estamos até já realizando estudos nesse sentido, porque, como todos sabem, o Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal. A propósito, houve agora recentemente um reajuste que remonta a 2015, o projeto de lei encaminhado aqui pelo Ministério Público, em 2015, um aumento de 5% para os servidores aqui da Casa e do Poder Judiciário. E eles se movimentaram e conseguiram que a Assembleia Legislativa aprovasse esses aumentos, esses reajustes. Os projetos foram encaminhados ao governador e o governador vetou ambos. Já era de se esperar isso, mas parece que há um compromisso da Assembleia de derrubada do veto. Houve até uma questão que eu considero perigosa, enfim, estamos discutindo lá com o Procurador-Geral e com outras instâncias aqui, que foi uma emenda apresentada ao projeto do Ministério Público para incluir os servidores da Defensoria Pública. Porque, como eles não têm iniciativa legislativa, isso dependeria de uma iniciativa do Executivo, que certamente não encaminharia, tanto assim que vetou. Foi feita uma emenda ao projeto e se incluiu lá um parágrafo ou um artigo, não me lembro bem agora, estendendo esse reajuste de 5% também aos servidores da Defensoria Pública. Tem um vício de iniciativa flagrante, é uma inconstitucionalidade formal. O que a gente tem que ver é se vamos admitir isso ou se, por questão de princípio, vamos ser os primeiros a arguir essa inconstitucionalidade. Isso é uma questão também que precisa ser discutida. Mas contei essa história, que todos sabem, apenas para dizer que nós fomos procurados semana passada, na quinta-feira aqui, pela equipe incumbida da fiscalização do regime de recuperação fiscal e eles contestam a possibilidade de implementação desse aumento. E eles dizem, disseram expressamente, na reunião que tiveram com a Gússia, também estava presente, que eles consideram violado o regime de recuperação fiscal se o aumento foi implementado. O fato de ter um projeto, se o projeto está indo em tramitação, se vai ter o seu veto derrubado pela Assembleia Legislativa, até aí eles aguardam. No momento em que houver a implementação disso, que o aumento se efetive realmente, mediante um aporte de recursos para a conta dos beneficiários, aí sim eles consideram violado o regime de recuperação fiscal e recomendariam a extinção do regime de recuperação fiscal para o Estado do Rio de Janeiro. O que é uma coisa absolutamente drástica. Mas, enfim, estamos lá, a conversa foi super amena, tranquilo. Nós explicamos a ele que é um projeto antigo, que nós não tivemos nenhum, enquanto instituição, enquanto administração superior, o Ministério Público não teve nenhuma ingerência na aprovação desse projeto da Assembleia Legislativa, então não estamos te cumprindo. Mas, enfim, se ele se tornar lei, a aplicação será imediata, e aí nós voltamos a conversar nessa oportunidade. Mas esse é o quadro que se esboça aí para esse aumento. Esse aumento teria eficácia a partir de setembro desse ano. O impacto financeiro já foi levantado pelo Marcelo, enfim, pela Secretaria. Nós, hoje, vamos apresentar, né, temos uma reunião às quatro da tarde, para apresentar um impacto a essa comissão, e vamos aguardar o que vai acontecer. Isso também é bom, porque é o prenúncio do que, certamente, nós vamos reviver daqui a alguns meses, quando tratarmos a questão do subsídio. Enfim, é isso. Alguma indagação? Então, eu queria, só uma questão, já que você está trazendo notícias de Brasília, e a questão dos aposentados, Marfan, como é que fica? Porque os colegas aposentados estão aflitos. Sim, pois é, mas isso vai se resolver, tudo indica que isso vai se resolver com reajuste de subsídio. Talvez, incorpore o valor. Todo movimento é nesse sentido. Pode ser que saia alguma coisa diferente, a gente nunca sabe, né? Mas, todo o movimento que tem sido feito até agora, inclusive dentro do Supremo, é de que se incorpore o valor do auxílio de moradia, que deixará de ser pago nessa modalidade universal, volta para o formato anterior, e aí, então, isso se refletiria num percentual que pudesse incorporar esse valor e ainda amortizar um pouco das perdas ocorridas no período. Se essa for a solução, os inativos estão atendidos plenamente, porque isso reajusta também os proventos da aposentadoria e as pensões também. Então, tanto pensionistas quanto inativos ficariam contemplados, o que é uma boa notícia. Hugo, pois não? Já que estamos falando desse assunto, a Excelência também tem um passado brilhante a respeito disso, eu quero saber se há alguma notícia a respeito do 13º salário. Olha só, nós estamos fazendo a provisão do 13º salário aqui, já fazemos isso há algum tempo, né, Marcelo? Nós fazemos a provisão do 13º salário mês a mês. Todo mês nós pedimos um 12 avos para o 13º salário, o que significa dizer que nós já temos 7 12 avos do 13º salário, está tudo bem. Está tudo bem, esses dias eu até conversava com o presidente do tribunal, por um acaso encontrei com ele lá nesse local e tal. E perguntei a ele se estava fazendo, ele disse não. Eu falei, nós estamos. Aí ele disse, vou purgar a mora, tenho 6 meses para purgar a mora. Mas está sendo feito, está sendo feito. Bom, gente, então, não havendo nada mais a tratar, eu declaro encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos. Obrigado. Obrigado.